Normas de circulação. Todo capacete motociclístico deve conter dispositivo retrorefletivo de segurança afixado. São aqueles adesivos que tem no capacete que quando a luz do farol, qualquer luz bate ali, ele parece que está aceso. Aquilo é muito importante no capacete porque ajuda a visualizar o motociclista com mais facilidade. Eu sei que a motocicleta já tem ali a lanterna traseira com esses dispositivos retrorefletivos também. Tem farol e tudo. Mas isso é um dispositivo a mais para ajudar você a visualizar. Até porque a motocicleta pode até estar estacionada e às vezes a pessoa está descendo ou acabando de embarcar na motocicleta. E ela estando fora da motocicleta, você está vendo ali o capacete dessa pessoa. Se estiver em uma rua mais escura ou sem iluminação. Então precisa ter esse dispositivo retrorefletivo. São aqueles adesivos. E aqui diz, afixado aonde? Tem o três pontinhos que é para completar. Na traseira e laterais? Então quer dizer que tanto atrás do capacete quanto dos lados precisa daquele adesivo? Sim. Nas laterais apenas? Olha, nas laterais precisa. Mas esse apenas aqui é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana é 90% de chance da alternativa ser falsa. Na traseira? Sim. Sim. Mas esse somente aqui é uma casca de banana. E aonde tem casca de banana, 90% da alternativa ser falsa. Em todas as partes do capacete? Não. E esse todas aqui, eu até costumo dizer que na alternativa tem o todas, é 80% de chance dessa ser a resposta. Então tem gente que até errou, talvez tenha marcado por conta disso. Só que 80% não é 100%, né gente? Então o macete do todas funciona em 8 de cada 10 vezes que você aplica. Em duas não vai funcionar. Então tem que saber um pouco também, avaliar ali. Porque hora ou outra você vai acabar perdendo por conta disso. Então é na traseira e nas laterais. Não é necessário que exista ali o dispositivo retrorefletivo na frente. Só nas laterais e traseiras. Pode até ter na frente, tá? Tem capacete que você vai ver que tem na frente. Mas não é obrigatório, beleza? Questão sobre sinalização viária. Indique o nome correto da placa A28, que é essa placa aqui. Estou vendo aqui o carrinho e parece que ele deu uma derrapada aqui, né? Uma deslizada, ó. Bora ver? Pista com óleo, opa, faz sentido, né? Vamos supor que aqui tem um óleo, veio que deslizou. Pista sinuosa, o que é pista sinuosa? É uma pista que tem muitas curvas sucessivas. É curva para um lado, curva para o outro, curva para o outro. Aí é pista sinuosa. Não é o caso aqui, tá? Pista deslizante, dá a entender que sim, né? Está derrapando aqui, ó. Ou pista escorregadia. Pista deslizante e escorregadia tem o mesmo sentido de contexto, né? E aí? A resposta é essa. Pista escorregadia. Decore aí, hein? Direção defensiva. Entre as alternativas abaixo, uma não corresponde a automatismo correto. Assinale-a. Esse assinale-a quer dizer marque. Que alternativa que é essa? Assinalar é marcar. Beleza? E automatismo são gestos executados pelo condutor que de forma repetida acaba ficando automático. O dirigir é automático. Por isso que a gente tem que procurar dirigir sempre com técnicas corretas para desenvolver automatismos corretos. Porque tem muita gente que desenvolve automatismos incorretos. E ele, sem perceber, ele continua fazendo aquela coisa incorreta toda a vida e isso não é bom. Então, aqui, uma não corresponde a automatismo correto. Qual que não é automatismo correto? Vamos achar? Reflexos adquiridos pela prática de direção veicular. Sim, ok. Reflexos são as habilidades. Quanto mais você dirige, quanto mais você pratica, quanto mais você treina, melhor você fica. E isso vira automatismo. Aqui está certo. Eu estou procurando qual que não é a certa. Posicionar as mãos corretamente ao mudar as marchas do câmbio. Sim, tem o jeito certo de pegar a alavanca. Tem muita gente, você vai passar por isso, quando você chegar nas aulas de direção. Tem muita gente que vai mudar a marcha e erra a marcha. E o problema não é que ele não sabe onde é que a marcha está. O problema é que ele põe a mão de forma incorreta na alavanca e isso acaba, em consequência, ou resultando numa mudança incorreta da marcha. Então, ele tem que posicionar as mãos corretamente. Dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem para ganhar tempo nas mudanças de marcha. Se você fizer isso aqui, tem vários problemas você dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem. Vários problemas. Primeiro, problema mecânico. Porque só o fato de você encostar no pedal ali, sem apertar ele, só encostou, já fricciona ali os discos lá do sistema de embreagem e já vai desgastando a embreagem aos poucos. Ao longo de alguns meses, você vai perceber que a sua embreagem foi gasta prematuramente. Aí você vai gastar uma grana aí para poder consertar isso. E por incrível que pareça, se você passar para esta atenção, você vai ver que tem muito motorista que dirige com o pezinho apoiado no pedal da embreagem. Então, esse é um problema, problema mecânico. Segundo problema, o pé esquerdo, que é o pé da embreagem, tem que ficar bem calçado. Lá no assoalho do veículo, no fundo, tem até um apoiador de pé ali do lado da embreagem. Repara para você ver, todo carro tem um lugarzinho para você botar o pé ali. Que é para aquilo te dar firmeza no corpo. Observe que quando você está fazendo uma curva para um lado e para o outro, os ocupantes do veículo vão para o mesmo lado da curva, para lá, para cá, do lado oposto da curva, que a força da física joga para um lado e para o outro. Mas o motorista não, o motorista permanece firme, porque o pé dele está bem calçado lá no assoalho, dando firmeza para o corpo. Então, ele vai ter liberdade para trabalhar ali com as mãos, no volante, na marcha, e o pé direito no pedal do acelerador, porque o corpo está bem calçado. Então, tirar o pé do apoiador do pé ali e colocar no pedal da embreagem, você perde esse apoio, então não é bom também. Se for no exame de direção, você vai perder ponto, porque o examinador observa isso, dirigir com o pé apoiado no pedal da embreagem, perde dois pontos. E aí, você vai querer chegar perdendo ponto no seu exame? Também não, né? Então, ó, essa aqui é errada, é falsa. Eu estou procurando aquela que não é. Achei, letra C. Vamos só analisar a letra D. Ao parar o veículo, utilizar o freio antes de acionar a embreagem. Professor, se eu fizer isso, o carro vai morrer, não vai não? Não vai, porque na hora que você pisa no freio, o carro não para imediatamente. Você pisa no freio e aí o carro começa a perder velocidade. Antes dele imobilizar totalmente, você aciona a embreagem. Tem até vídeo no nosso canal aqui mostrando isso na prática, tá? Então, aqui está certinho. Para parar o veículo, utilizar primeiro o freio, depois acionar o pedal da embreagem. Fizer o contrário, se precisar na embreagem primeiro, depois no freio, perde ponto em exame também, tá? Letra C aí é a resposta. E aí, está gostando da aula? Eu sou o professor Ronaldo Cardoso e tenho o caminho das pedras para você chegar à sua aprovação da forma mais suave possível. Se você fizer exatamente o que eu te pedi, eu garanto que você passa. Clique aqui no primeiro link da descrição e vem ser aprovado com a gente. Norma de circulação. Os ciclomotores. O que são ciclomotores, hein, gente? Não é uma bicicleta, está logo acima da bicicleta, mas também não é uma motocicleta. É um ciclomotor. É as famosas cinquentinhas. Vou escrever aqui, ó. Cinquentinhas. Por que cinquentinha? Porque a velocidade máxima delas é 50 km por hora. Elas não podem desenvolver mais do que isso. Cinquentinha. É. Quando ela é... Quando essa cinquentinha tem um motor de combustão, que é um motor que queima gasolina ou álcool, a potência desse motor vai ser 50 cilindradas, que também vira o cinquentinha, está vendo? Mas se for um veículo elétrico, aí não é em cilindrada que é medida, é em quilowatts, né? Aí vai ser 4 quilowatts. Aí no caso de veículo elétrico. Tá bom? Então as cinquentinhas são esses veículos que a velocidade não passa de 50. Se for um motor de combustão, combustão, que é o que queima combustível, 50 cilindradas. 4 quilowatts se for veículo elétrico. Show? Então vamos lá. Essas cinquentinhas devem ser conduzidas pela direita da pista, sim. Porque são veículos que desenvolvem menor velocidade, tem que andar lá na faixa da direita, junto com os veículos que andam mais devagar. Não é? Preferencialmente aonde? No acostamento, no trânsito, no centro ou no bordo. Da faixa mais à direita. Então como está falando da faixa mais à direita, eu já sei que não é do acostamento. Porque acostamento é uma coisa, faixa é outra. Então preferencialmente no trânsito da faixa mais à direita, no centro da faixa mais à direita, ou no bordo da faixa mais à direita. E aí? Vamos continuar? Ou no bordo direito da pista, olha, está falando bordo direito. Se aqui está falando bordo, é óbvio que aqui não vai encaixar bordo. Porque já está falando bordo aqui. Como é que eu quero colocar bordo aqui, bordo aqui de novo? Então já eliminei aqui. Letra D está fora, letra A está fora. Da faixa mais à direita ou no bordo, sempre que não houver o quê? Porque bordo, de novo bordo, eliminei. Sobrou a letra C. Centro, que é a palavra que vai encaixar aqui, ó. Centro. E acostamento é a palavra que vai encaixar aqui. Pronto, respondida a questão. Vamos ler agora. Os ciclomotores, que são as cinquentinhas, devem ser conduzidas pela direita da pista de rolamento, preferencialmente no centro da faixa mais à direita, ou no bordo direito da pista, sempre que não houver acostamento ou faixa própria a eles destinada. Leia essa frase aqui umas dez vezes, com calma, com atenção. Porque esse aqui foi copiadinho do Código de Trânsito Brasileiro. Ele foi lá, copiaram o texto do código, tiraram duas palavras daqui, colocaram nas alternativas, para você encontrar quais palavras que foram tiradas daqui, quais que encaixam aqui agora. Nós achamos aqui, é a letra C. Questão sobre direção defensiva, e ela diz o seguinte, o condutor deve se concentrar no ato de dirigir, buscando alguma coisa, exceto, aí quando aparece o exceto, a galera chora. Macete para você responder questão com exceto. Elimina o exceto, tampa com o dedo assim, se você estiver fazendo a prova no computador, tampa com o dedo, e acrescente um não na pergunta. Pronto, agora a gente vai ler de novo, sem o exceto, porém com o não. Bora ver? O condutor não deve, porque aqui fala que o condutor deve, então o condutor não deve, o não aqui nesse caso vai ser acrescentado aqui, antes do deve, deixa eu arriscar aqui. O condutor não deve se concentrar no ato de dirigir, buscando ficar atento à movimentação de pedestres, isso ele tem que ficar. Em especial nas áreas de aglomeração, como escolas, parques e áreas de lazer. Então aqui sim, eu estou procurando qual que não deve, não. Observar a movimentação dos veículos ao seu redor, na frente, nas laterais, na traseira, sim, eu estou procurando qual que ele não deve. Utilizar o telefone celular por meio do viva-voz, você já sabe que usar o celular enquanto dirige é errado, é infração de trânsito, mas aí você pensa assim, eu ponho no viva-voz, deixo lá em cima do banco e vou dirigindo aqui conversando. Não pode. É infração de trânsito, mesmo no viva-voz, e a direção defensiva condena esse tipo de postura. Então você não deve fazer isso. Quando você está conversando ao telefone celular, você não está concentrado no ato de dirigir, você está concentrado na sua conversa. Achei qual que eu não devo. Essa aqui, letra C. E a última, olhar frequentemente os espelhos retrovisores. Lindo, o tempo todo eu tenho que estar olhando os retrovisores mesmo para saber como é que o trânsito está ao meu redor. Então aquela que eu não devo é a letra C. E você já aprendeu aqui o macete, quando tiver o exceto, você elimina o exceto e acrescenta um não na pergunta. Aí fica fácil de responder. Sinalização viária. Diante da placa R29, essa placa aqui, você entende que nesta área é proibido o trânsito de pedestres? Não, eu estou vendo um pedestre aqui dentro e estou vendo aquela tarja vermelha de proibição. Toda vez que tem essa tarja vermelha aqui é porque é proibido alguma coisa. Proibido o trânsito de pedestres? Pode ser. Vamos ver as outras. Proibido realizar embarque e desembarque? Embarque e desembarque é quando um ônibus ou um automóvel encosta para embarcar um passageiro ou descer. Isso aqui não tem nada a ver com placa de embarque e desembarque. Seriam aquelas de cor azul com o ônibus desenhado. Proibido mudar de faixa de rolamento? Também não tem nada aqui indicando que tenha faixa. e essa proibida de faixa de rolamento é para automóveis, não é para pedestres. Não faz sentido. É uma área para travessia de pedestres? Não, é o contrário. Se tem uma tarja aqui proibida é porque não é para travessia de pedestres. Ali não pode transitar pedestre. Está fora, ficamos mesmo com a letra A. O significado dessa placa é proibido o trânsito de pedestres. Sinalização viária. A placa de regulamentação R22, essa aqui, significa o quê? O uso obrigatório de pneus e correntes. Dá para ver aqui na imagem que tem um pneu, uma roda, e correntes entrelaçadas aqui nesse pneu. O significado dessa placa é uso obrigatório de corrente. Uso obrigatório de correntes. E aqui ainda fala uso obrigatório de pneus acorrentados. Está vendo? Aí tem alternativas similares, parecidas umas com as outras. Por isso que a gente tem que decorar mesmo o significado da placa, porque o Detran vem com essas pegadinhas assim para confundir a cabeça da gente. E aqui, perguntando o significado, você já sabe o uso obrigatório de corrente. Mas a questão pode vir pedindo a contextualização. Por exemplo, eu uso obrigatório de corrente em todas as rodas? Não, não em todas as rodas. Diz a regra que as rodas que tracionam o veículo é que são obrigadas a ter essa carcaça de corrente. Se é por andar em pista que não tem asfalto, não tem pavimentação, então chove, vira lama, barro. E as rodas que tracionam o veículo, porque o veículo, até existe veículo quatro rodas, mas mesmo os veículos com tração nas quatro rodas, eles não trabalham tracionando as quatro rodas o tempo todo. Só se o condutor for ali e acionar a tração nas quatro, né? Tração, para quem não sabe, são as rodas que impulsionam o veículo. O motor gera a força, joga para a roda e a roda impulsiona o veículo, o veículo movimentar. Então, normalmente, em um automóvel, o seu automóvel de uso pessoal, provavelmente ele vai ser de tração dianteira. Antigamente, aí, Fusca, Brasília, Kombi, Variante, tinham tração traseira. Hoje, o padrão é tração na dianteira, sabendo que tem veículo que tem tração nas quatro. Se são tração nas quatro, aí você pode escolher se quer usar ali a carcaça de corrente na frente ou atrás, porque a regra diz que tem que usar a corrente na roda ou nas rodas que tracionam o veículo. Letra B de bola, a resposta é desse aí. Infrações e penalidades. Quando o condutor circular com o veículo danificando a via, suas instalações ou equipamentos, ele será punido com o que, hein? A remoção do veículo. Será? A remoção do veículo. Lembrem que a remoção, a remoção, é o mesmo que guincho. O código de trânsito podia até mudar o nome disso, né? Porque aí todo mundo ia saber o que é. A remoção é o guincho. E o guincho, ele acontece em duas situações. Está uma, duas, vamos lá. 90% das vezes que aconteceu o guincho ou a remoção, vamos falar remoção que é o nome certo, o jeito que vai cair na prova, né? A infração estará relacionada a estacionamento. Não é o caso aqui. Aqui não é estacionamento. E os outros 10% que vai acontecer o guincho é quando não sanar o problema. Não solucionar o problema. Então, veja bem, ele está danificando a via. Quem estiver fiscalizando, seja lá o policial, por exemplo, vai abordar ele, opa, para aí. Se está cometendo infração de trânsito aqui, está danificando a via, as instalações da via, os equipamentos da via. Eu preciso te autuar e essa autuação vai virar uma punição que é a multa. Então, gente, a multa, ela acontece. Não tem como aplicar uma medida administrativa e não ter a multa ou uma penalidade. Tem que ter a penalidade, que nesse caso é a multa. E aqui, ó, faltou, falou da remoção, mas faltou a multa, faltou a penalidade. E o problema nem é estacionamento. E aqui, se vê que está danificando a via, será que tem como solucionar para ele parar de danificar a via? E se tem como solucionar, então não vai entrar nem nos 10% aqui. Então, se a letra A está fora. A letra C, além de falar de uma penalidade que não existe mais, que é a apreensão do veículo, desde 2015 que a apreensão deixou de existir, ela esqueceu aqui da penalidade. Cadê a multa, moço? Tem que ter a multa, não tem a multa. Então, está fora também. A letra B fala da multa, a letra C fala da multa. Só que a letra B fala retenção e a letra D fala remoção. Eu já sei que remoção não vai dar, porque remoção em caso de estacionamento irregular, ou no caso de não ter como sanar a irregularidade. Então, remoção não dá. Vai dar é a retenção mesmo. Vai dar multa e retenção. Tipo assim, o policial vai falar, o seu veículo vai ficar aqui, retido, até se solucionar. Tem alguma coisa pegando o chão e está estragando a via, desse jeito não pode. Resolveu? Toca viagem. Problema nenhum. Infrações e penalidades. É considerado crime, aqui não é infração somente, não. É infração da multa, é o crime da cadeia. É diferente. É considerado crime de trânsito. Dirigir com a CNH caçada ou com o direito de dirigir suspenso, gerando perigo de dano. É crime. Violar a suspensão ou proibição de se obter a permissão ou habilitação para dirigir. Essa suspensão aqui é uma suspensão judicial, porque tem a suspensão do direito de dirigir, aplicada pelo órgão de trânsito. Violar aquela suspensão não é considerado crime. Mas essa suspensão ou proibição de se obter é judicial, tá? E ela é crime. Letra B também é verdadeira. Deixar o condutor de prestar ou providenciar socorro à vítima de sinistro de trânsito, podendo fazê-lo, ele tinha condições de providenciar o socorro e não fez. Também é crime. Todas as alternativas estão corretas. E entrando aqui de novo naquele macete. 80% das vezes que tenho todas nas alternativas aqui, essa será a resposta. Mais um de mecânica gigantesca essa questão. Quando acontece de aparecer uma questão muito grande assim, eu costumo pedir para fazer o famoso Chico Picadinho. Vai picando ela aos pedaços para você encontrar qual que é a chave da pergunta. Costumo na maioria das vezes nem ser pergunta. Às vezes é só um lenga-lenga, uma história, alguma coisa que o Detran está contando ali, para depois fazer a pergunta. Quer ver? Vamos ver. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento das suas partes internas. Até aqui ele não perguntou nada. Ele está só afirmando. Já fiz o primeiro Chico Picadinho. Começou aqui e parou aqui. Ele está só afirmando. Uma das consequências geradas pelo funcionamento do motor é o aquecimento de suas partes internas. Ele afirmou. Ele está dizendo que sim, o motor funciona e esquenta. Isso é verdade. Mas existem peças cuja finalidade é atenuar esse aquecimento. Mais uma vez, ele não perguntou nada. Ele está afirmando. Então começou o segundo Chico Picadinho. Começou aqui, parou aqui. Segundo Chico Picadinho. Ele não perguntou nada ainda. Ele está afirmando. Existem peças, esse atenuar aqui ajuda, diminui. Ajuda a diminuir esse aquecimento. Agora ele vai mandar a pergunta. Quer ver? Com o motor frio, essa peça permanece fechada. Mais uma vez, ele não perguntou nada. Ele está só afirmando. Estamos falando de qual peça? Então vamos lá. O que ajuda a atenuar o aquecimento do motor é o sistema de arrefecimento. Não pode esquecer, porque isso aqui cai em todas as provas que eu vejo. Quem ajuda a controlar o aquecimento? Do motor é o sistema de arrefecimento. Sistema de arrefecimento. Toda vez que fala sistema, um sistema tem várias peças, vários componentes. Várias peças. E aqui ele está falando, a pergunta está falando de uma só. Que peça é essa? Ele está fazendo referência a uma peça desse sistema. O sistema de arrefecimento tem radiador, ventilador, mangueiras, bomba d'água. Tem um monte de dispositivo. Tem válvula termostática. Todas que eu falei tem aqui. Ventilador é a ventoinha. Válvula termostática eu falei aqui agora. Radiador está aqui. Bomba d'água está aqui. Todas que eu falei estão aqui. Então aqui tem várias peças que compõem o sistema de arrefecimento. Mas o Detran aqui deu uma dica. Com o motor frio, essa peça permanece fechada. Ah, meu amigo. Peça, componente, dispositivo que fecha e abre. Essa bacana aqui. Válvula. Vou até puxar aqui. Eu quero que você anote, porque esse é um macete. Toda válvula, toda, aqui está falando a válvula que controla a passagem de água no sistema de arrefecimento. Mas tem válvula para um monte de fluido. Todo tipo de fluido, seja ele líquido ou gasoso, e às vezes até pastoso também, mas líquido ou gasoso. Ele precisa de uma válvula para controlar ali a pressão e a circulação desse fluido. Toda válvula, todo fluido. Ele precisa dessa válvula. Então a válvula é um dispositivo que serve para permitir ou não a passagem desse fluido. Se a válvula está fechada, o fluido não circula. Se a válvula está aberta, o fluido circula. Pensa comigo. O motor está frio. Se ele está frio, não precisa de circular a água para poder refrigerar o motor. Precisa? Não precisa. Por isso que a válvula fica fechada. Qualquer questão que trouxer esse lance, peça que fica fechada ou aberta, pode saber que é válvula. Nesse caso aqui é a válvula termostática, porque é de termo, de térmica, temperatura, porque ela abre e fecha conforme a temperatura da água. Então a água que está vindo do motor está fria, a válvula termostática percebe e fica fechada a sopa. Se o motor está frio, não precisa da água circular, deixa ela paradinha aí. Quando o motor aquecer, começa a querer passar dos 90 graus, que é a temperatura adequada de funcionamento dele, aí a válvula percebe que essa água está muito quente, já não está mais fria, ela está quente. E o que a válvula faz? Abre e deixa a água circular no sistema. Dei uma mini aula para você aqui agora sobre sistema de arrefecimento. Resposta letra B de bola.